Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído em que conhecemos histórias e projetos interessantes que podem muito nos ensinar, viu? Nessa semana em especial estamos comemorando 160 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Mundo e hoje vamos trazer a história da Marinês que teve a vida transformada pela mensagem de saúde peculiar desta igreja. Se você ainda não conhece, fique ligado aqui com a gente e aproveita e compartilha o link do YouTube nos seus grupos de WhatsApp. Acessa lá youtube.com barra Novo Tempo e se você quer ver outro episódio, tem lá uma playlist do Identidade com todos os programas, viu? E eles ficam também no ntplay.com. Como está a sua saúde? Você tem cuidado de você? A Marinês estava há um ano e meio muito doente. A preocupação não a deixava dormir e zapeando ali na madrugada ela encontrou a TV Novo Tempo e começou a se interessar pela mensagem adventista. Com o tempo conheceu a reforma de saúde. Marinês se apaixonou e hoje tem saúde graças aos novos princípios vividos. Eu volto em 30 segundos já com ela aqui comigo para dar detalhes dessa história. A gente te espera! Saúde, bem tão precioso que todos nós queremos ter, não é mesmo? Afinal, sem saúde não somos ninguém. Por isso é preciso cuidar da alimentação, fazer atividade física, ter bons hábitos para termos saúde e assim melhor qualidade de vida. Mas não era assim que a Marinês se encontrava tempos atrás. Pelo contrário, viu? Ela estava doente, sem conseguir dormir direito. Passava madrugadas acordada e um dia zapeando ali na televisão encontrou a TV Novo Tempo. As mensagens ali faladas foram chamando a atenção dela até que um dia, conversando com uma amiga, ela conheceu a igreja adventista do sétimo dia. Igreja esta que é a mesma da TV Novo Tempo. Então ela começou a frequentar, iniciou ali um estudo bíblico e em pouco tempo decidiu pelo batismo, ou seja, pela entrega pública, né? Se declarando ali que Jesus é o seu salvador. E ali naquela igreja teve contato com a mensagem de saúde diferenciada. Conheceu os oito remédios naturais e a vivência dessa reforma de saúde fez com que ela mudasse sua vida para melhor, é claro. Marinês, seja muito bem-vinda ao Identidade. Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. É um prazer estar aqui com você essa noite. O prazer é nosso. Marinês, me fala um pouco dos problemas de saúde que você tinha. Quais eram eles? Então, eu fiquei um ano e meio, como você disse, buscando médicos para ver o que estava acontecendo, porque eu comecei a emagrecer muito, me alimentava até que razoavelmente bem, mas emagrecendo, não tinha um motivo assim para estar emagrecendo, né? E ninguém achava o que eu tinha. Demorou bastante para eu conseguir descobrir que era um problema de tiroides. Eu estava com hipertiroidismo e não conseguia dormir, não conseguia... A minha vida ficou, olha, muito difícil. E aí, um dia, mexendo, né, na televisão, zapeando para cima e para baixo, achei a Novo Tempo, comecei a assistir e me apaixonei. Me apaixonei por Jesus, me apaixonei pelo modo que a Novo Tempo transmite essa mensagem tão linda, né? E aí, eu conheci em seguida a mensagem de saúde. Uma amiga muito querida, já conhecia, né? Já era da igreja há um tempo e ela me falou. Nas nossas conversas, ela ficou sabendo que eu já tinha feito alguns cursos nessa área e ela falou assim para mim, você sabia que a nossa igreja tem a reforma de saúde? Falei, não. Aí ela foi me falando sobre os tratamentos, sobre alimentação e eu fui cada dia mais me apaixonando. Estava fazendo estudo bíblico, na época já, também, e aí me batizei. E aí, só, cada tempo que ia passando, eu ia me interessando mais pela essa área, pela alimentação, os tratamentos naturais, os oito remédios naturais de Deus. É uma bênção na vida da gente. Eu nunca tinha imaginado que Deus se preocupava com isso. É verdade, Marinesa. Você falou aí que você tinha problemas para dormir, né? A insônia, ela é um distúrbio de sono que pode afetar antes, durante e depois do momento de dormir. Isso porque causa ali dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. A insônia no Brasil, gente, atinge 73 milhões de pessoas, segundo a Associação Brasileira do Sono. É muita gente, viu? E você, Marinesa, estava nessa estatística ali, né? Como você já comentou, zapeando na madrugada, encontrou a Novo Tempo, que pertence à Igreja Adventista, mas eu queria saber se você já tinha alguma busca espiritual antes. Você já tinha essa busca? Sim, sim, eu sempre busquei. Eu tentava ler a Bíblia, não conseguia. Aí eu tentei umas outras igrejas na época e aí ficava um vazio, sabe? Sempre ficava um vazio. Eu começava a frequentar, começava a ler e alguma coisa assim me incomodava. Eu falava, não é bem isso que eu estou procurando, que eu estou buscando. Eu falo que Deus foi me encaminhando, sabe? Para que tudo chegasse aonde eu estou hoje. Porque eu não era daqui, onde eu estou. Eu era de São Paulo, eu morava em São Paulo. E eu vejo hoje, nitidamente, Deus, sabe, te levando, te encaminhando até eu chegar onde eu estou e conhecer a igreja. Porque eu buscava, eu pensava assim comigo, na idade que eu estou, eu quero uma igreja que seja assim, que você conhece e você queira ficar ali. E não uma igreja que você procura e depois você vê que não é aquilo que você buscava. E foi dessa maneira que eu conheci a igreja. Sabe que nem toda igreja leva a sério a Bíblia, né? Não estuda a Bíblia como a igreja adventista. Isso mexeu muito comigo. E aí, nesse momento, eu conheci Jesus. A gente fala que a gente conhece Jesus, mas não conhece a fundo. A gente conhece Jesus que nem a gente conhece o nosso vizinho, sabe quem ele é, com quem ele é casado. Mas quem conhece realmente Jesus é quem conhece a pessoa, né? É quem está perto dela. E a gente, às vezes, não conhece Jesus. Só sabe quem foi Jesus, mas não tem um relacionamento assim tão completo com Jesus. E a igreja adventista me mostrou isso. E eu fiquei, assim, maravilhada e me apaixonei por Jesus. Eu não tinha, a princípio, Gabriel, eu não tinha, assim, pretensão. Não queria me batizar. Eu só queria ter o conhecimento bíblico no começo. Mas o Espírito Santo me tocou de uma maneira que, quando eu vi, eu já estava me entregando e descendo as águas. E foi, assim, eu falo que é o melhor momento da nossa vida, né? É verdade, com certeza muito marcante. E foi nessa igreja que você conheceu, então, a mensagem de saúde diferenciada, né? O que você aprendeu com relação à saúde na igreja adventista? Ah, eu conheci a alimentação. Alimentação. Eu estive num local chamado O Viva, fica aí em Jacareí, você conhece, né? É aí pertinho de você. E eu fiquei um mês aí aprendendo sobre como fazer uma alimentação saudável, natural, desde o jejum, né? O almoço, o lanche, o suco verde. Como é bom o suco verde para a nossa saúde. Depois eu comecei os tratamentos naturais. Os tratamentos naturais são maravilhosos. A hidroterapia, a geoterapia, o chá, o detox. Nossa, é impressionante o quanto isso faz bem para a nossa saúde. Eu tive muitos benefícios, porque nessa época também eu estava desenvolvendo pressão alta e eu mudei todos os meus hábitos alimentares, o meu estilo de vida. Eu me lembro que a minha mãe teve derrame com 47 anos. Eu já estava com 53 anos. E fiquei pensando, será que eu vou seguir o mesmo padrão da minha mãe, né? E, com a graça de Deus, eu mudei meu estilo de vida, mudei minha alimentação e hoje eu não tenho pressão alta, graças a Deus. E eu devo isso à reforma de saúde, os oito remédios naturais, né? Que a gente conhece tão bem, que é maravilhoso, todos eles. E se não fosse isso, hoje eu estaria, hoje eu estou com 62 anos. Infelizmente, eu tomo ainda o remédio para a tiroide, porque na época precisei tirar a tiroide, precisei acabar com o funcionamento dela. Hoje eu preciso tomar esse remédio, mas é o único que eu tomo. Graças a Deus, né? Eu sou muito feliz e grato a Deus por ter me direcionado, né? É curioso como realmente o estilo de vida pode quebrar aí esse ciclo, né? A sua mãe teve um derrame e você não precisa ter de acordo com a sua vivência, com o seu estilo de vida. Agora, gente, os adventistas do sétimo dia, eles são conhecidos há mais de um século por sua preocupação com a saúde de maneira integral e preventiva. Por que uma religião se envolve ali com temas de saúde? Os adventistas acreditam que tudo aquilo que afeta o corpo, também afeta a mente. E tem a sua sede ali no corpo, vai ficar, facilitar então e dificultar a comunicação com os seres celestiais. A religião é justamente isso, viu? Vem da palavra religare, do latim, que significa religação. Por isso que a igreja desenvolve seus projetos de saúde e fala muito dos oito remédios da natureza. Ela já até comentou aí, eu vou listar aqui pra vocês. Olha, alimentação saudável, ingestão regular de água, respiração do ar puro, exposição à luz solar, prática de exercícios físicos, repouso, ou seja, dormir ali o número de horas correta diariamente, temperança e confiança em Deus. Agora, Marinês, como você coloca isso em prática na sua vida, né? Quais são as aplicações desses oito remédios que você faz? É, o primeiro que eu comecei foi a alimentação, né? Mudei a alimentação totalmente. Eu era daquelas que a maioria dos brasileiros fazem, né? Café com leite, pão com manteiga de manhã. Acabou isso na minha vida. Hoje eu como muita fruta, suco verde, gosto muito do suco verde. Procuro dormir cedo, faço de tudo pra não dormir tarde. Eu moro numa chácara, eu aproveito aqui pra ter as minhas... Fazer o exercício de respiração também, que é muito importante. O que mais? Exercício físico, fazer caminhada. Confiança em Deus sempre, né? Pra que também a gente precisa da força de Deus pra colocar tudo isso em prática, né? Esqueci de qual. A água, a água também é uma preocupação minha. É, uma preocupação, porque às vezes a gente esquece de beber água na correria do dia a dia. A gente precisa separar já logo cedo os dois litros de água, deixar ali e ao longo do dia ir tomando. Senão a gente esquece, é muito importante. Porque senão a gente tem... Eu costumo, quando eu sinto uma dorzinha de cabeça, eu já sei. Tô tomando água de menos, tem que aumentar a ingestão de água. Então, são coisas que às vezes passam pela vida da gente desapercebido por falta de conhecimento. Eu tive a vida inteira problema de dor de cabeça. E só aos 50 anos que eu descobri que eu não tomava água, porque eu bebi água que hora? Na hora que eu estava com sede. E hoje eu sei que quando você está com sede, você já está começando a se desidratar, né? Porque você não bebeu água. Então, a gente tem que beber de bolinho em bolinho, né? Durante o dia todo, para o seu corpo ficar hidratado. É verdade. A minha água já está aqui separadinha. Eu vou aproveitar e chamar o intervalo para eu beber minha aguinha também. E na volta, a gente volta aqui a conversar com a Marines, então, falando sobre como a alimentação saudável, né? Como o estilo de vida mudou, inclusive, a saúde dela. Eu volto em instantes. Identidade de volta nesta noite conversando com a Marines, ela que transformou ali a sua vida devido à reforma de saúde, aos princípios de saúde que a Igreja Adventista adota. E se você, de casa, quer ter uma vida mais leve, mais saudável, eu quero oferecer para você a revista Fique Leve. Esse guia de estudo, gente, vai falar sobre saúde mental, espiritual e física também. Você vai ter ali preciosas lições de como cuidar melhor de você, para que você tenha uma vida plena e saudável ainda aqui nesta terra, viu? Então, aproveite e peça o seu guia agora mesmo. Ele é de graça, tá bom? O telefone aparece aí para você, o DDD é 12, número 98244-4449. Ou pelo telefone fixo, em horário comercial, o DDD é 12-21-27-3121. Esse guia chega para você sem custo nenhum, gente, graças aos nossos amigos que são anjos da esperança. Eles são os apoiadores aqui, os patrocinadores, digamos assim, da Novo Tempo. Se você aí de casa quer ser um anjo, você pode fazer contato pelo telefone 12-21-27-3030. Uma equipe vai te atender, vai fazer ali um cadastro. Não tem um valor mínimo que você possa doar, você escolhe o valor. Se você no outro mês não puder doar aquele valor, precisar diminuir, não tem problema também, tá bom? Seja um apoiador aí para que a nossa programação chegue a mais gente. E esses guias de estudos produzidos aqui na Novo Tempo também possam alcançar muitas pessoas. Agora eu quero voltar a falar com a nossa convidada de hoje, a Marinês. Marinês, fala uma coisa para mim. Você chegou a participar de um programa de saúde que uma pessoa que é membro da Igreja Adventista tem, né? É uma empresa ali que chama Espaço Educativo de Saúde, com o objetivo de educar as pessoas quanto a um estilo de vida mais saudável. Você até pincelou isso no primeiro bloco, né? Que fez parte do Viva. O que você aprendeu lá, Marinês? Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Eu não tinha ideia, né? Quando eu fiquei sabendo do curso, eu falei, nossa, mas um curso de um mês, né? Ficar numa chácara um mês, o que será que a gente vai fazer, né? Nossa, quando eu cheguei lá, é tudo que eu não conhecia nada do que eu imaginava que eu conhecia, né? A princípio, eu me apaixonei pela alimentação, né? Alimentação saudável e saborosa, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, uma alimentação vegetariana, ah, não tem gosto de nada. Tem sim, ela pode ser sim, muito saborosa. Depois eu conheci os tratamentos naturais, né? A feira de saúde. Nossa, Gabriela, eu nunca tinha visto feira de saúde. Aqui onde eu moro, são igrejas pequenas e tem muita dificuldade, sabe? Pra fazer uma feira de saúde. E eu me apaixonei, me encantei pela feira de saúde. Uma outra coisa, eram os cultos, que como eu sou a única adventista da minha família, o culto de manhã, o culto da tarde. Que bênção. As aulas, né? Porque tem vários profissionais que vêm ali durante esse mês, dão aula pra gente. Vêm médicos, vêm nutricionistas. Eu fiquei maravilhada. Inclusive, eu voltei outras vezes, né? Eu fui como voluntária, o Raul me chamou pra que eu fosse voluntária em outras vezes, outras temporadas, né? Que a gente fala temporadas. Que eram duas vezes por ano, em janeiro e julho. E foi um divisor de águas na minha vida. Porque ali eu vi na prática, né? Porque você fica um mês ali se alimentando com alimento natural, com frutas, com verduras, muita salada. Eu lembro que era bastante salada. E a gente fazia caminhar. Quando nós tínhamos, tem aula, né? Tem o período das aulas. Durante as aulas, a cada uma hora, você para pra sair lá fora, respirar. É um local, assim, muito agradável. É um sítio, né? Com muitas árvores. O que mais que eu me lembro? Já faz um tempinho que eu fui pela última vez. Sim. Mas é um espaço realmente muito gostoso, né? Sim. E a equipe, né? O entrosamento com a equipe. Pessoas do Brasil inteiro vêm ali. Então, é uma interação muito gostosa. Inclusive, quando a gente sai dali, depois de um mês, ali junto. É uma choradeira na hora de ir embora, de se despedir. E depois a gente continua, leva pra vida. Muitos amigos, tenho até hoje. A gente tem um grupo, né? O grupo do Viva. A gente ainda conversa pelo grupo. Eu falo que todo mundo deveria um dia passar pelo Viva. Porque é uma experiência, assim, maravilhosa. Eu fiquei encantada e apaixonada. Legal. O dono desse espaço, gente, é o Raul Souza, viu? Ele é um estudioso e pesquisador desses oito princípios de saúde, que a gente já falou aqui. E ele estudou sobre medicina preventiva em Wildwood College, lá nos Estados Unidos. E depois ele voltou ao Brasil e fundou, então, essa escola, que tem ajudado muita gente a ter uma vida mais saudável, pra que tenha ali uma vida plena e feliz. E a gente tem um depoimento dele, Marinês. Vamos assistir juntas? Pode rodar aí. Olá, eu sou o Raul, e há 13 anos atrás eu tava com a vida totalmente desregrada. Eu tinha bronquite, renite, labirintite, gastrite, amidalite, depressão, ansiedade. Enfim, tava com uma vida realmente bastante comprometida. E eu, depois de ler um livro chamado Ciência do Bom Viver, lá eu descobri os princípios de saúde deixados por Deus. As leis que Deus deixou da natureza, pra que a gente pudesse ter cura e ter vida em abundância. E eu entendi também nesse livro como que a nossa saúde física, mental e espiritual tá tudo interligado, na verdade. E isso realmente, esse livro, o entendimento desse assunto realmente mudou minha vida. Depois que eu comecei a praticar os princípios de saúde, a mensagem de saúde na minha vida, eu emagreci 22 quilos e eu me vi livre de todas essas doenças que eu mencionei pra vocês. E eu nunca mais precisei usar remédio. Isso impactou tanto minha vida que eu fui pros Estados Unidos. Eu estudei mais sobre esse assunto lá no Wildwood, um local onde é ensinado com mais profundidade sobre esses princípios de saúde. E depois que eu voltei de lá, eu e minha esposa, a gente abriu o Viva, que é um espaço de emagrecimento saudável e permanente localizado em Jacareí, São Paulo. E a gente tem ajudado aí ao longo de oito anos, não só com os programas presenciais, mas também com os programas online, mais de duas mil pessoas a recuperarem a sua saúde, a se verem livres das doenças e emagrecerem de forma saudável e definitiva. E uma dessas pessoas foi a Marinês. A Marinês, ela não só se curou de doenças, emagreceu, mas também através dessa mensagem, ela pôde se reconectar com o Criador, se reconectar com Deus. Então, um abraço aí pra você e também pra você, Marinês, que Deus te abençoe muito. Tá aí, então, o recado do Raul pra você, Marinês. Hoje, você é proprietária de uma panificadora, né? Você consegue, de alguma maneira, disseminar os seus conhecimentos de saúde no seu negócio? Como é que é esse desafio pra você? Sim, nós temos pasteizinhos assados de palmito, tem muito suco. Agora, eu tinha um outro estabelecimento, que eu tinha um hambúrguer, era um hambúrguer vegetariano, que eu aprendi aí no Viva, a receita do Raul. E foi um sucesso quando eu coloquei. Vendia-se muito, a gente tem uns salgadinhos de legumes e a gente fica feliz, né? De estar ensinando as pessoas. Um tempo, na pandemia, eu parei um pouco, não podia. Eu dou aulas de culinária aqui na minha casa e é uma delícia ver as pessoas comendo uma comida que, aparentemente, fala, mas não tem carne, não tem fritura e percebe que é muito, pode ser saborosa. Eu falo que a vida da gente pode ser, sim, gostosa sem o açúcar. Por que não? É verdade. Tem tantas, tem o mel, tem tantos recursos, né? A gente pode fazer um bolo com banana, a banana doça, o bolo. Eu tenho feito para os meus netos, inclusive, eu estou com um casalzinho de netos agora. Tão lindinhos, eles não comem açúcar até hoje, eles vão fazer dois anos, eles não usam açúcar. Sal agora, que começou a pôr um pouquinho de sal. E eles comem com tanta vontade, né? A gente que tem o paladar deturpado, né? Verdade. Vai comendo, comendo e acha que tem que ter, né? Mas dá muito bem para ser feliz. Eu falo que dá muito bem para a gente ser feliz sem o açúcar. Sorvete, você fazer um sorvete de manga, você congela a manga e depois você bate ela com leite de coco. Nossa! E coloca uma granola em cima, assim. Não precisa de mais nada, né? São receitas saudáveis e saborosas, como você falou, porque às vezes a gente tem essa impressão. Sim, sim. Porque também não adianta nada, né? A pessoa, às vezes, mudar a alimentação e não saber como produzir nessa comida, como que vai fazer, né? E ficar uma coisa, assim, sem sabor, que aí não dá prazer. Aí a pessoa fica triste também, né? É. Porque o Raul faz isso, né? Ele ensina isso lá. Isso que me impressionou bastante. É saborosa, né? Saudável e saborosa. Não só saudável, saborosa também. Também, é verdade. Marinesa, eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Obrigada por ter contado um pouco da sua experiência com relação à reforma da saúde. Que Deus continue te abençoando, te usando ali como uma referência de uma pessoa com saúde, que pode passar ali receitas interessantes, inclusive pros netinhos e em casa também. Uma ótima noite pra você, viu? Boa noite, Gabriela. Eu que agradeço e que Deus abençoe sempre. Você, seu programa, sua família. Amém. Obrigada. E amanhã, gente, a gente volta, então, com outra identidade, com uma outra história pra mostrar pra você as diferentes frentes que a Igreja Adventista tem pra alcançar pessoas. Hoje foi a vez da saúde. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.